Pensar no enfrentamento à violência contra a mulher é muito além do que pensar em uma questão punitiva. Não estou dizendo que os homens não têm que ser responsabilizados quando cometem um crime de violência, mas devemos também possibilitar espaços onde é que os homens consigam ressignificar a sua forma de existir, a sua forma de poder interagir dentro de casa, enquanto sujeitos, enquanto pai, enquanto homens. Para isso, é fundamental que possamos abrir espaços dentro das políticas públicas, onde é que os homens também possam ressignificar essa masculinidade hegemônica, essa masculinidade tóxica que produz violência. Legenda por Sônia Ruberti